Ruas e casas ficaram alagadas neste domingo em Guaratuba. Carros foram arrastados pela correnteza. A chuva intensa atinge a cidade desde a sexta-feira. Segundo a Defesa Civil, há risco de deslizamentos em todas as regiões próximas de morros. Já são pelo menos 150 pessoas desabrigadas, segundo a Defesa Civil. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que populares resgatavam uma família Eles foram de barco até a porta da casa. Resgate de uma família agora aqui, pessoal. Olha aí como está a situação da casa, do carro. Você vai lá, daí para ela embarcar, né? Pula a janela ali, não tem como, né? Uma casa. Vamos resgatar a família agora aqui. Olha por dentro. Lamentável. As famílias desalojadas estão sendo acomodadas no ginásio de esportes E a orientação é para que, em caso de perigo, as pessoas deixem o local imediatamente. Segundo o CIMEPAR, nos últimos três dias, choveu mais de 57% do que era esperado para todo mês. Foram 184 milímetros de chuva de sexta a domingo, quando o esperado para fevereiro era o de 319 milímetros na soma dos 28 dias. Por conta dos alagamentos, alunos não terão aulas no Colégio 29 nesta segunda-feira.